Tricolor perde na casa do Corinthians e se complica. Parece que agora o Timão se desimbestou de vez. Renato Augusto botou o São Paulo no bolso. E o pofechou tá mais aliviado que bebo chegando em casa. Mas foi só o primeiro jogo, João. Mas não querem nem saber. São um bando de louco. Mas não moro um bi diferente. Deixa os coitados se divertir. Tão doide pra pegar o zurubu de novo e descontar a peia. Ah, isso eu quero ver. Pois é. Eu quero ver a desgraça. E Renato Augusto logo cedo já faz um salseiro na defesa dos Trica. Mas Rafael como um bode? E esse limão de Pablo Maia? Se Cássio defende com o queixo, o barulho da explosão ia ser grande, João. O primeiro tempo foi mais fraco que suco de groselha com melancia. No segundo a cobra fumou. E o homem mandou lá no cantinho de Rafael. Um a zero o Timão. A arena vai à loucura. Ainda mais contra o São Paulo. Joga a luva, infeliz! O empate dos Trica veio com a derrapada de Gil. E Zezé de Camargo carrega e toca pra quem? Quem adivinha? Luciano. É o amor! E manda no cantinho de Cássio, um a um. Essa dupla não falha nunca. Só a voz de Zezé que já vem falhando faz tempo. E o danado é que depois de um gol, o São Paulo acordou. Ficou mais empolgado que velho de chapa nova. É, João. Mas como dizia o cumpadre Wasto, deitado numa rede, assoviano e chupando cana. Sabe de nada. Time que não faz, leva no lombo sem dó nem piedade. Dois a um, Corinthians. É, e o Strica vai penar pra virar esse jogo. Porque o negócio ficou mais pesado que sono de surdo. Rã, rã. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da vitória do Corinthians em cima do Fluminense pelo Brasileirão. Ficou top demais. Clique aí.